Nos últimos vídeos eu tenho falado de você conseguir tirar a atenção daquilo que você está tocando Para você conseguir então ter uma atenção mais geral Você tem que enquanto você está solando, saber onde que está a harmonia Em qual compasso do coros que você está Se vai ter ali, que parte da música, e ouvir a banda toda Às vezes algo pode te distrair, você não pode errar Então esse controle de aprender a ouvir, mas não só ouvir a si mesmo Aprenda a ouvir, essa é a dica de hoje, viu? Escuta!